Ainda na cidade, uma câmera de monitoramento flagrou uma movimentação em um cruzamento importante do maior bairro de governador Valadares, o Santa Rita, na avenida Venceslau Brás, com a rua Conselheiro Pena. Quem imaginaria um crime, uma tentativa de homicídio? A câmera de segurança de uma loja flagrou parte da ação. Um homem se aproxima para tentar contra a vida de outro. Olha o horário do flagrante na tela, na parte superior do vídeo. Por volta de 9h30 da manhã, o suspeito foi reconhecido pelos militares. A vítima de 31 anos é natural da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. Foi encaminhada para o Hospital Municipal. O sargento Walter Costa, da PM, gravou um vídeo. Nós fomos acionados pelo COPOM que um indivíduo havia sido baleado de frente à Caixa Econômica no bairro Santa Rita. As viaturas se deslocaram para o local, confirmamos o fato e deparamos com o autor caído ao solo juntamente com sua esposa. E ele estava reclamando de muitas dores. De pronto, a gente pegou, fez o socorrimento dele, conduzimos ele até o hospital de pronto-socorro, onde lá podemos verificar junto com a equipe médica que ele havia sido alberjado por três disparos. Dois na região do fêmur e um na região da pelve. Nós checamos o sistema integrado, não verificamos que ele possui passagens pelo sistema prisional em Minas Gerais. Há informação de que ele poderia ter envolvimento com o mundo do crime em outro estado, no Espírito Santo. Isso a inteligência está verificando para que a gente possa confirmar esses atos. Nós temos informações preliminares de quem seria o suposto autor e também temos imagens do fato. Então a gente está trabalhando para que ele possa ser devidamente identificado e que as equipes possam se deslocar no intuito de efetuar a sua prisão.